A gente vai estar apresentando o pedido de impeachment em face dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli pela prática de crime de responsabilidade. Você tem uma sequência de fatos que configuram o crime de responsabilidade e abuso de poder por parte dos ministros. Você vai desde a instalação do inquérito ilegal, a decretação e execução de medidas cautelares que não poderiam ter sido cumpridas, que vai desde a censura à imprensa, a buscas e apreensão com relação a pessoas que apenas emitiram opiniões em redes sociais. Quem está acompanhando os fatos percebe claramente que você tem a movimentação dos ministros, que é contrária à democracia, que é contrária à lei, já foi objeto de manifestação da Procuradoria-Geral da República, já foi objeto de uma ação, de um mandato de segurança da Associação Nacional dos Procuradores da República e agora vai ter também esse pedido de impeachment subscrito aqui por alguns senadores, senador Randolph, senador Lazier, senador Cajuru, vários outros que estão acompanhando a gente nessa luta. Todos nós queremos a transparência e um judiciário que seja efetivo para todos. Obrigado.